Chegou a hora de ouvir a comunidade, que também quer contribuir para melhorar a segurança pública da capital. Não adianta a gente achar que segurança pública vai ser resolvida só com polícia. Polícia não vai resolver. O que vai resolver realmente segurança pública é ter educação, é ter até os colégios abertos no final de semana, isso aí vai ajudar. Órgãos oficiais também participaram da audiência. Na Zona Sul, atuam três batalhões da Polícia Militar. O maior problema é o tráfico de drogas. O nosso foco principal é o combate à droga. Combatendo a droga vai deixar de existir o... Se não tem quem venda, não tem quem compre. Se não tem quem compre, isso some em diversos crimes. As informações coletadas durante as quatro audiências públicas, realizadas em diferentes regiões da cidade, vão complementar os dados do diagnóstico da violência em Teresina. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública realiza essa pesquisa desde o início do ano. Dê diretrizes e possibilidades de ação para o poder público, para que num futuro, próximo ou não, isso vai depender muito da prefeitura, se estruture um plano de segurança pública para o município de Teresina. Com base nesse documento, a prefeitura vai elaborar o Plano Municipal de Segurança Pública, onde a Guarda Municipal tem um papel importantíssimo. Esse processo de participação da comunidade, no nosso entender, inclusive ajuda a esclarecer à população o que é de fato a Guarda Municipal, o que esperar da Guarda Municipal e como essa Guarda pode atuar em favor da melhoria da nossa segurança. Representantes das comunidades já perceberam que segurança pública deve ir além da repressão. A polícia ali para prender, entendeu? E a gente não quer que nossos jovens sejam presos, a gente quer os jovens da gente profissionalizados, a gente quer que eles estudem, que eles tenham uma profissão. Obrigado.